Jantar Com o Sr. Branco E com o Sr. Branco Para fazer o prato perfeito de massa O importante são as vítimas, quer dizer, os ingredientes Se fizer o favor, Sr. Branco Com certeza, Sr. Branco Primeiro, dá-se calo, quer dizer, corta-se a cebola Muito bem feito, Sr. Branco Agora, o que é a massa sem tomates? Nem quero pensar nisso, Sr. Branco Inspirador Agora, mistura-se tudo muito bem Poltergeist, primavera Olá, Branco Hora da papinha E acabou-se o programa de hoje Veja-o na próxima semana como fazer Tortelline a la terror Terror? Então hoje vamos tomar tempo a mostrar-vos O lado positivo do negativo E achamos que devem, não devem, tem mesmo Que ver o positivo do negativo Assombrosa, Rússia Vamos mostrar porquê Há mais do que se vê O lado positivo do negativo E achamos que devem, não devem, tem mesmo Que ver o positivo do negativo Assombrosa, Rússia Assombrosa, Rússia Assombrosa, Rússia Rússia Sol impiadoso Ah, mas que dia perfeito para viajar Espero que te divirtas a visitar a família, miséria Certeza que levas roupa suficiente Ai, que credo, credo Acho que sim Ah, chegou o transporte Adeus 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 O fenómeno é o sol! Uau! Então estar ao sol é assim! Que difícil! Sim! Sempre quis usar isto com legitimidade! E eu já posso pôr os ovos ao sol! Isto é tão emocionante! Vamos, pessoal! Vamos brincar ao sol! Ai, querido! Boa ideia! Bora! Ai, querido! Bora! Oh, não! Estão fritos demais! Oh, não! Está a ficar demasiado calor! Pronto, pessoal! É melhor irmos para dentro! Vivo de pressa! Vá! 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 Pronto! Aqui estaremos seguros! Sim! Devemos ficar bem! Oi, querido! Oh, não! Precisamos de ir mais para baixo! Bem, era o que eu queria dizer, mas não queria estragar a festa! Mas onde podemos ir? Um sítio que seja escuro, úmido e o mais distante possível da luz do sol! O quarto da manhã! Pessoal? Olá! Caramba! Está frio e escuro! É perfeito! Oh, quanto tempo vamos ter de ficar aqui? Tenho tanta fome e não tomei o pequeno almoço! Hum, se pudéssemos olhar lá para fora, para ver se o sol se ia embora! Hum, hum, hum... Ahá! Preciso que me deem tudo o que têm convosco! Ei, ô tocaveira! Não queres esperar até estarmos mortos para tirares as nossas coisas? A menos que já estejamos mortos! E nesse caso, já não precisamos disto! Só preciso de alguns objetos e um espelho e posso criar um periscópio, como num submarino! Que engenhoso, tocaveira! Obrigado! Mas os louros vão para a minha família! Acho que sou descendente de uma longa linhagem de heróis de ação! Senão, como é que eu ia saber construir um periscópio? Ou falar assim! Ai, credo! Vem! Com esta voz de herói, toda a gente ouve! Eu sei que não poderia deixar de ouvir! Obrigado, Ruby! Pronto, amigos! Por favor, dêem-me o que puderem! Quer dizer... Vamos lá, pessoal! Entreguem-me tudo! Ah! Foi uma fase! Já passou! Genial! Agora só preciso de um espelho! Hum, hum, hum... O meu espelho! Mas não consigo ver o bico sem ele! Bem, acho que posso fazer esse sacrifício pelo bem de todos! Pronto! Pronto! Agora só tenho que olhar por aqui! Estejam preparados, rapazes e raparigas O Sr. Sol não vai a lado nenhum Uau, boa fala de herói A sério? Obrigado Veio-me a cabeça no assome de inspiração Alguma coisa não está bem Desde que a miséria se foi embora Tens razão, Chico Ela foi-se embora e isso não está bem Já nós os dois não nos podemos separar Pois se eu tentar ir a algum lado sem ti Arrasto-me contigo, quer queira, quer não Oh, miséria Sabem, não é o mesmo sem ela Ela acrescentou o seu Como é que é de dizer? Toque único Tens razão, Medroso Lembras-te que no teu aniversário Ela te ajudou a obter os teus desejos? Fala, Medroso, pede um desejo É o teu dia de sorte Oh, eu adoro mosquitos E lembram-se do fogo de artifício no último ano novo? Não pega, Chico Olá Uau, és bonito, Chico Pronto, já podes apagar as luzes, Chico E não se esqueçam da vez em que a miséria ajudou o Camões a encontrar as chaves que ele tinha perdido Oh, raios Encontrei-as Bem, tem de admitir Ela tem alguma influência Pois é Desta vez levou o sistema de tempestades com ela Pois Mas ela tem tantos parentes em todo o lado Como é que a encontramos? Não tenham medo Eu tenho uma ideia Vejam Bem pensado, tocaveira Ouvir um pouco de música vai ajudar-nos a relaxar e a ter uma ideia Hoje, o tempo traz aí uma grande tempestade do sul Com a breca, vem direito à nossa estação A miséria foi visitar a família ao sul Só temos de seguir as tempestades e encontrá-la Só precisamos de alguém que saiba voar Alguém que use capacidades de navegação naturais para ir para o sul Quem? Eu? Sozinho? Por aí fora? Eu não faço voos de longa distância Lamento Tenho um péssimo jet lag Fala, Camões Precisamos de ti És o único que pode fazer isto Muito bem Se eu não voltar em meia hora, por favor, não se afligam Lembrem-se bem de mim, amigos Se quiserem, façam um tributo em minha honra Talvez uma canção ou um parque Sim, sim Estou exausto Exausto Alguém tem mais ideias? Não, não, não O pulo de ruidor cinzento esconde-se na toca A tempestade deslouca-se para o norte Mamãe, mas o que aconteceu ao pulo de ruidor cinzento? O dormas em análises e pagas para um inverno muito, muito longo Viva o grande pulo de ruidor cinzento Oh, mas o que é que nós fazemos? Camões Só temos de permanecer calmos e pensar numa forma de viajar para o norte Sim, mas como? Camões, podes parar de bater? Ah, consegui! Oh, alguém quer um picu? Camões, acho que resolveste o problema É o sistema subterrâneo de grutas Vamos explorar o caminho para o norte Mas como é que nos orientamos? Estás a brincar? Os meus antepassados foram perseguidos através de 18 países diferentes num dia De camelo Eu sou capaz? Eu vou contigo Duas cabeças são melhores do que uma É uma lógica indiscutível, não é, Zé? É Pronta para arriscares a vida e o corpo, Ruby? Mais do que alguma vez estarei, toca aveira Nós voltaremos Oh! Em breve E traremos a miséria Conosco! Já não aguento mais Tenho de sair daqui Há quanto tempo estamos aqui? Há quanto? Bom, deixa ver Mais seis e vão dois Menos quatro Hum, vinte e três Vinte e três dias? Minutos! Vinte e três minutos! Oh, que agonia! Vinte e três minutos da minha vida E sem qualquer tipo de alimento Estou Felizmente o toca aveira sabe o que está a fazer Sim E ele e a Ruby já devem ter encontrado a miséria Está muito silencioso aqui Sim Aposto que conseguimos fazer grandes ecos Olá! Olá! Que giro! Experimenta, toca aveira Olá! Olá! Deve ter um sapo na garganta Deixa-te entrar outra vez Está aí alguém? Sim, está aí alguém? Ei, eu conheço esta voz Olá pessoal, o que é que estão a fazer? Estamos a tentar encontrar a miséria Para trazer de volta a chuva Para nos livrarmos do sol E pudermos sair outra vez A sério? Uou! Estou bem Ótimo! Vamos ver onde estamos Desculpa, Ruby Mas o Sr. Bolinho ainda está lá fora Oh não! Temos de o salvar! Eu vou! Faz parte do meu trabalho Isto é do trabalho, herói? Obrigada! Obrigada! Ah, a hora é essa? Ah, pessoal, não devíamos continuar Ah, ótimo, eu vou à frente Por aqui Aqui é encabuado Homem, chega-te por esse lado E eu tenho o tênis Desapartado Vê só, estou todo Enfrescado Ai, Zé, isto é Complicado Bom, a miséria gosta mesmo de estar preparada Já sei, já sei o que podemos fazer Ótimo, é melhor agirmos depressa antes que eles cheguem ao refrão Então fingimos que somos a miséria E levamos a mãe natureza a trazer a chuva? Sim, pronto, vamos ser a miséria Ah, olá pessoal, olá Olhem para mim aqui Aqui em baixo, sim Sou a miséria com o meu chapéu de chuva Porquê? Porque chove sempre onde eu vou Não, nada Camões? Oh, de veras Esta má sorte que pareço ter enquanto miséria O meu homónimo A pessoa que eu sou É bastante Bastante Deixa Boa atuação, rapazes Sinto a vossa miséria Ah, está quieto Espero que o Tocavera e a Ruby tenham melhor sorte Ai, querido Bati numa parede Acho que a parede não gostou Socorro Socorro Ai, querido Realmente Bolas Tenho saudades da miséria Ai, eu também Não parece ter saída Estamos feitos Deve haver algo que possamos fazer Sim Podemos tirar partido do tempo que nos resta Ui-hê Uhul Nos filmes de ação Esta seria a altura em que os heróis seriam honestos com os seus sentimentos Tocavera Tenho de dizer uma coisa O quê, Ruby? Tocavera Ei, pessoal Vejam Agora não, Iris Tocavera Eu acho-te tão... Vá lá, pessoal Um momento, Iris Tocavera O que eu te queria dizer Não chores, Ruby Eu não estou chorando A sério, Ruby Não faz mal Chuva Está a entrar chuva Adeus, tia Malégua É a miséria Está por cima de nós Sim É a nossa querida miséria Ela trouxe a chuva Não trouxe só isso Fugam Onde está o canal da natureza? Onde está o canal da natureza? Vila Assombrosa Vila Assombrosa? Vila Assombrosa Exatamente O que quer dizer? Dizer Obrigada Mas o que é que se passa? Tivemos saudades tuas Foi isso Olá, miséria Uau Vocês andaram a fazer Alguma coisa diferente? Estão com lindas, Beth? Porque estão todos tão estranhos? Felizes por teres voltado Lembrem-me de me ausentar mais vezes Oh, não! Ah, está bem Então não irei Então, Ruby O que mias dizer na gruta? Sabes, antes da chuva chegar Sim, o que era? Ah, uma noite perfeita Vamos guardar essa história Para outro dia de sol A esfera do sol Estão prestes a entrar Noutra dimensão da mente Uma viagem aos territórios luminosos E inexplorados Da esfera do sol Apresento-vos o medroso Um morcego que num dia normal Apreciaria a sua rede E um pacote de mosquitos Mas hoje Não vai poder fazer isso Ah, não vou? Não vais Quero dizer Não vai Porque está prestes a entrar Na esfera do sol Oh, talvez ele esteja a ler um livro agora Mas daqui a pouco o senhor medroso vai experienciar um estranho fenómeno Que só existe Na esfera do sol Podem pensar que este Pronto Pronto Desisto E eis que esta caminhada frustrada até casa Poderá ser uma caminhada para A esfera do sol Esta casa pode parecer-vos normal A vocês ou a mim Mas dentro de um momento Tenho a certeza que dentro de um momento Alguma coisa vai acontecer Por favor Vá lá Dê-me qualquer coisa Qualquer coisa que seja Dê-me qualquer coisa Tchau 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 Tchau